Linda, gostosa, é maravilhosa A traca no baile, arrumada e bem cheirosa Linda, gostosa, é maravilhosa A traca no baile, arrumada e bem cheirosa Chegou na balada, chamou atenção, só curtia ostentação Os moleque ficou louco quando viu esse avião Ela é linda demais, se arruma todo dia 24 horas de vida, marido na academia Ela é top, ela é chique, foi eleita Miss Brasil Quando sai com as amigas, passa no banco, saca 15 mil Se tu não sabe, ela vai te ensinar, professora no assunto gastar Ela é inteligente, quer um otário pra bancar Ela é arlequina, gasta dinheiro, que delícia de mulher Se tu ainda não sabe, eu vou dizer como ela é Linda, gostosa, é maravilhosa A traca no baile, arrumada e bem cheirosa Linda, gostosa, é maravilhosa A traca no baile, arrumada e bem cheirosa Chegou na balada, chamou atenção, só curtia ostentação Os moleque ficou louco quando viu esse avião Ela é linda demais, se arruma todo dia 24 horas por dia, malhando na academia Ela é top, ela é chique, foi eleita Miss Brasil Quando vai sair com as amigas, passa no banco, saca 15 mil Se tu não sabe, ela vai te ensinar, professora no assunto gastar Ela é inteligente, quer um otário pra bancar Ela é arlequina, gasta dinheiro, que delícia de mulher Se tu ainda não sabe, eu vou dizer como ela é Linda, gostosa, é maravilhosa A traca no baile, arrumada e bem cheirosa Linda, gostosa, é maravilhosa A traca no baile, arrumada e bem cheirosa A traca no baile, arrumada e bem cheirosa